Essa é a nossa mesa redonda número 2, Musicologia, Composição e Pós-Modernidade, com os professores Anselmo Guerra, o professor Edson Zampronha e a professora Heloísa Duarte. Eu sou Paulo Tcheney, eu não sou doutorado, ok? Nesta. A gente tem início com a fala do professor Zampronha, eu tenho 30 minutos, cada um dos convidados tem 30 minutos, e depois nós abrimos mais 30 minutos para perguntas e discussões, ok? E aí, boa tarde a todos. Depois do almoço, vamos fazer uma reflexão aqui sobre uns temas muito interessantes. E eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui de coração. Para mim é uma enorme satisfação poder ter a oportunidade de compartilhar algumas ideias que eu tenho trabalhado ultimamente e que, pelo menos para mim, elas têm sido muito frutíferas. E eu gostaria de compartilhar essas ideias com vocês e com a mesa, porque eu acredito que essas ideias podem dar um olhar novo sobre o que é o título da nossa mesa, Musicologia, Composição e Pós-Modernidade. Minha ideia principal é a seguinte. O meu ponto de partida é que a nossa sensibilidade não é constante. Isso pode parecer uma obviedade, mas ela não é levada a sério nos livros e nos textos sobre música, em muitos aspectos. Nossa sensibilidade não é constante. Uma pessoa de 100 anos atrás não é sensível às mesmas coisas, da mesma maneira que nós somos atualmente. Nossa sensibilidade se transforma e não é uma questão puramente individual. A nossa sensibilidade, às vezes, quando falam em sensibilidade, parece que nós estamos falando de um mundo subjetivo do mundo. E eu, particularmente, queria colocar a perspectiva de que, independente do mundo subjetivo de cada um de nós, a sensibilidade é também uma construção coletiva. aliás, eu acho que é um dos, como eu posso dizer, é um dos elementos, talvez uma forma imaterial do patrimônio de uma época. Vou dar um exemplo, usando as línguas verbais, para ver se eu explico o que eu estou chamando de sensibilidade. Então, sensibilidade, se eu usar as línguas verbais, é muito conhecido que as pessoas que falam espanhol são pouco ou nada sensíveis às diferenças entre o e o da língua portuguesa. Então, no português, se você falar avô ou avó, no meio de uma frase comum e corrente, as pessoas que aprenderam a falar o espanhol na primeira língua e são monolinguístas, eles não têm nenhuma facilidade para reconhecer sua posição. Eles não são sensíveis a essa diferença. E não é porque eles têm uma deficiência auditiva, porque eles cresceram num contexto cultural onde essa diferença é indiferente. No caso do Brasil, eu acredito que no Portugal sejam similares, isso pode confirmar, mas no Brasil a diferença entre homem e homem, de mulher e inglês, desculpe se não pronuncia o bem, é man, de man, é praticamente irreconhecível. O Bates, ele pode pronunciar isso muito melhor. Mas, para nós brasileiros, essa é uma diferença difícil, dificílima de fazer. Requer muita prática, muito treino. quer dizer, para nós, essa pequena diferença é indiferente, mas, para pessoas da língua inglesa, essa pequena diferença é toda a diferença. Então, isso quer dizer o seguinte, a sensibilidade é contextual, não é totalmente individual, ela ocorre no âmbito do indivíduo. Vamos dizer se eu consigo me explicar bem. Ela ocorre no âmbito do indivíduo, mas ela não é um produto exclusivamente do mundo subjetivo, e muito menos do mundo psicológico, subjetivo, emocional, típico, por exemplo, do século outro século. Então, o que ocorre é que na nossa forma, como nós somos sensíveis àquilo que chega a nós, em primeiro lugar, é que nós somos sensíveis de forma diferente, e não com uma questão orgânica, embora a diferença orgânica exista, eu não estou considerando esse elemento, mas é um elemento contextual. E o mesmo ocorre com a música. O mesmo ocorre com a música. E eu fiz testes, um trabalho de... nós fizemos testes, um trabalho de doutorado da Érica Maria Parlato, um trabalho muito bonito, em que nós tivemos... ela teve a grande ideia de estudar repêntico, o fenômeno, repêntice. Repêntice é um fenômeno, em poucas palavras, em que nós vimos que o português e o portugal não ocorrem repêntico, mas, no caso do Brasil, sim ocorrem. Se nós temos logatomas, que são conjunções de sílabas, que não têm sentido ou significado na língua, por exemplo, ebisu, que foram um dos que foram utilizados, se você pegar o i, o ebisu, e colocar ele bem pequenininho, faz isso outra vez do programa de computador, bem pequenininho, ou zero, em Portugal, os portugueses são capazes de escutar a ausência do i. No Brasil, não. A gente põe o i dentro do inteiro. Experimentalmente, demonstrado. Não é um verso a piada. Aí, tem mais. Se você trocar, colocar um i bem pequenininho, o que é bem pequenininho? Digamos uns 20 milissegundos, os portugueses escutam o i. No Brasil, se escuta o i. E em Portugal, se escuta o i. E os japoneses escutam o i. Detalhe, se você agora quiser ebisu, e o i te dá 20 milissegundos, os portugueses escutam o i. Os brasileiros escutam o i. E os japoneses escutam o i. Isso é muito esquisito. Isso é muito curioso. Bem, e o que acontece se os japoneses, o Japão, tem insuficiência mental? Ou se eu me peço? Então, eles fazem a mesma coisa que o Brasil, só que lá é o i. Aqui é i, e lá é o i. Eles metem o i em tudo. Aqui nós metemos o i. Até a característica de dizer barigi, que já acabou, o barigi, vasp, o nesp, o FG, não como o NINHE, mas é uma sigla, e a gente continua a meter em tudo. É um hábito muito lindo daqui. Os japoneses não é que tem o i. e nós fizemos estudo de casos japoneses que não tinham tido contato com o português, vieram para o Brasil depois de sete anos de idade e aprenderam o português. E esses japoneses fazem e-pense também, só que aí é de i. E quando volta para o Japão, muda para o. e isso não é o fenômeno consciente. Nós estamos construindo a realidade. Clarissimamente estamos construindo. Estamos metendo coisas naquilo que nós escutamos para que aquilo que escutamos tenha sentido para a forma como nós entendemos essas coisas. Então, quando eu quero dizer que nós somos sensíveis, digamos, nós somos sensíveis à diferença entre O e O. Mas, quando nós somos sensíveis a isso, o que nós podemos é amplificar essa diferença. Nós não escutamos simplesmente O e O. Nós aumentamos a diferença para demarcar a oposição mais claramente e que o mundo se torne mais inteligível para nós. A nossa percepção nunca é realista, mas sempre é deformada em favor da inteligibilidade que nós aprendemos a construir num certo contexto cultural. Isso é fortíssimo. Nós não podemos escutar a música na mesma maneira. Culturalmente falando, nós também somos mais ou menos sensíveis a certos intervalos, mais ou menos sensíveis a certas maneiras de construir relações entre os homens. E elas são amplificadas na nossa percepção. Nossa percepção filtra e deforma em favor da inteligibilidade. Veja bem, não é que deforma de qualquer maneira, deforma para que aquilo seja mais inteligível. Isso é uma das explicações porque às vezes a gente escuta uma coisa e pensava que era outra, mas você ou não entende ou você troca com outra palavra, que também faz sentido, mesmo que não concorde com o que você escutou. A construção do sentido prevalece sobre a integridade do estímulo. Entende o que eu estou dizendo? A construção do sentido prevalece sobre a construção, sobre a integridade do estímulo. Para nós, construir o sentido tem maior significação do que preservar a realidade do estímulo. Bom, e o que é que tem a ver com isso, com o nosso tema da nossa mesa aqui? É que nas nossas sensibilidades, se elas mudam conforme os contextos culturais, elas também mudam com o tempo. As línguas não são as mesmas, as linguagens musicais não são as mesmas, os hábitos culturais não são as mesmas. Levantar a sobrancelha em certas culturas pode ser de extremo mau gosto e, para nós, é um símbolo de comunicação expressivo. Em outras culturas, certos gestos são totalmente mal interpretados em Roma, isso aqui significava coloque a espada dentro da bainha. Por isso que você vê o cabo dela do lado de fora. Isso aqui não é a ponta da espada, é o lugar onde você pega a espada e ela está dentro do receptáculo dela, chama bainha, não é? Isso, bem, e quando você faz assim, agora é a ponta, para nós, o gesto é o mesmo, mas mudou, não é? Mudou, somos sensíveis ao gesto de formas muito diferentes, os sentidos que nós damos culturalmente são outros completamente diferentes. A nossa sensibilidade não é a mesma, somos sensíveis da mesma forma dos estímulos, mesmo quando nós escutamos, escutamos as mesmas notas, escutamos o mesmo dó, mim, sol de toda a vida e não é, não é, nós somos pós-stravisciano, nós somos pós-schoymberguianos, nós somos pós-vanguardianos, nós somos pós-modernos, nesse sentido, nós somos pós-temporalmente a tudo isso, e mesmo que a gente goste ou não goste dessas músicas, isso é uma questão que eu não vou discutir, mas, o que eu quero dizer é que nós crescemos num contexto que nos leva a ser mais sensíveis a certas coisas e menos sensíveis a outras, de tal maneira que essas sensibilidades novas que vão surgindo, eu fiz uma pequena enumeração, nós somos muito mais sensíveis a fenômenos interativos de forma distinta a qualquer coisa que havia surgido antes e que se existia em menor grau, nós somos valorizamos muito mais a interatividade atualmente do que há 20 anos. As televisões eram totalmente zero interativas. Com o surgimento da internet, a televisão para sobreviver, ela tem um especialista no barco de instrumento. A televisão busca a interação com o ouvinte e utiliza a rede social para interagir. Então, se você está assistindo o programa, envia sua pergunta através do Twitter ou coisa desse tipo. Eu tenho uma obra que eu não planejei perguntar aqui, mas é uma obra em que eu peço para o público sim, ligue os celulares através de um hashtag que vai dando os comandos do que eu tenho que improvisar no momento em que eu estou no palco. O público diz para mim, mas eu não sou uma máquina, então eu tenho a liberdade de simplesmente ignorar certos comandos. se alguém me diz para que eu não aguento mais, pode ser que eu não pare. Ou então toca, transforma isso num leve time, pode ser que eu não transforme. Ou simplesmente toca mais forte, pode ser que eu vá na direção contrária. Eu tenho poder de seleção, mas eu estou te alocando com o ouvinte e algumas coisas eu aceito diretamente. Que interessante, não me imaginou, todo mundo que tem o ouvinte e tal, a internet está funcionando e tal, e aí a gente vai no hashtag e eu começo a tocar, e de repente vai uma pessoa e escreve alguma coisa ali e diz assim, vai para o agosto. Eu vou. Ui, ui mesmo, legal isso, deixa eu testar, ele vai testando os limites. É outra forma de construção da improvisação, é uma coisa, ninguém está inventando a improvisação aqui, mas é uma forma de introduzir interatividade num processo de introdução bastante original que pode gerar uma experiência enriquecedora. Nós somos muito mais sensíveis a isso do que em décadas passadas. Existia interação na década de 60, mas não tinha nada parecido a isso, nesse grau, nessa forma, não existe isso. Nós somos muito mais multimídia. Olha, isso é muito claro, faz uns 20 ou 30 anos, mas na década de 70, algumas pessoas tinham salas de música nas suas casas. Sala de música, tinha televisão, sala de música, com bons aparelhos, gastavam dinheiro para comprar um bom aplicador, tudo analógico. Então, comprava, investia em caixas acústicas de boa qualidade, e se punha um LP naquela época, então já tinha CD, mas, digamos, punha um LP ou um CD, não importa, põe ali um aparelho super digital, põe as duas vidas ali, sentava só para escutar música. Quem faz isso hoje? Quem tem uma sala de música na sua casa, faz parte de uma memoria que tem isso. Hoje em dia, as pessoas que estão ouvindo a música é com fones de média ou baixa qualidade na rua. O verdade é mentira. Eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é diferente. E isso vai levar a outra modificação. Se ouve... Bem, então, o que eu quero dizer com multimídia? É que a ideia de sentar e escutar música sem mais nada é como isolar a linguagem musical das outras linguagens. Nada melhor do que o disco ou o CD para fazer isso, porque ele não está gravando a imagem. Hoje em dia, se você tem uma música, só música, e a música com o intérprete tocando, põe os dois no YouTube, aqui tem o intérprete tocando, tem muito mais visita do que aqui, não é só a música tocando, sem o intérprete tocando. Bem, digamos, as duas com a mesma qualidade, que não estejam anormais acontecendo. O vídeo, o poder da imagem na cultura atual é absurdamente forte. Os gregos não tinham esse valor para a imagem, inclusive, era bastante discutível. Bom, vamos entrar no vídeo. O que acontece é o seguinte, você imagina, as pessoas agora escutam muito música por fones de ouvido. Então, escuta isso em ambientes abertos. A privacidade da sua casa é trocada por uma espécie de criação do ambiente artificial em qualquer lugar. Mas acontece que o mundo tem ruído em volta. Então, o que você faz? É como querer ouvir música clássica no rádio, no rádio do carro. Quando chega nos pianíssimos, você não ouve nada. então, você vai e sobe o volume. Aí, quando fica muito forte, você baixa. Aí sobe e baixa, sobe e baixa, sobe e baixa e fica fazendo isso. Você está se concentrando em quê? Na música, em dirigir ou subir com a joga ou no outro? Bom, então, o que fazem as pessoas? Comprimiam-se. As rádios comprimiam o som. Já levam o som para comprimir. A diferença entre o hipforte é menor. Então, o que vai acontecer? Se você abrir a música é do Queen, o Bohemian Rhapsody, do Queen, o famosíssimo grupo de rock, o Prêmio Mercury, ele tem forte piano, forte, ele realmente parece música clássica, você tem um do lado do outro parece música clássica. Mas, isso é do final dos anos 70, mas também no final dos anos 70, você vai lá e abre qualquer música do Ramones, do Ramones. e aí você vai ver que é assim, e o hipforte é tudo assim, não tem. Aí você fala, não tem, acabou onde está a dinâmica do Ramones? Não está. Desapareceu, você fala, mas porque é um grupo punk, então ele está fazendo um tipo de protesto, claro, tudo bem, então você vai lá e abre hoje em dia outra música, por exemplo, do Radiohead, abre a música do Radiohead e você vai ver que ela está quase planinha, quase planinha, quase não tem entre a dinâmica. Se agora o seu lugar de escuta é em ambientes abertos, somos em volta, a dinâmica vai perdendo o valor expressivo para os jovens de hoje. E a falta da dinâmica não é uma degradação da linguagem, mas uma substituição da dinâmica por timbres e texturas. O que é expressivo na música do século XIX que pode ser uma mudança de dinâmica está desaparecendo a velocidades galopantes e está sendo substituído por outro tipo de apreciação. Se a gente não se adapta, eu como computador, se você não se adapta a isso, você perde seus ouvintes. estão sendo cada vez mais sensíveis a outro tipo de construção da expressividade. Isso é visível, melhor, habitual, visível. Nós temos outros conceitos de privacidade. Veja só, a nossa privacidade nos anos 70 não tem nada a ver com os valores da privacidade hoje no dia. Abre qualquer rede social e você vai ver onde termina e onde começa a privacidade das pessoas. Algumas pessoas, na minha opinião, chegam, inclusive, a ultrapassar o que eu considero o bom senso de colocar certas informações nas redes sociais que eu não colocaria jamais. Mas podem dizer que eu sou antigo. Mas os valores da privacidade são muito diferentes. Aí você diz, mas o que tem a ver isso com a música? Tudo! Tudo! O universo emocional da música do século XIX é um universo subjetivo interno, privado. e, de repente, você vai dilatando os conceitos da privacidade. E aonde termina, aonde está o mundo privado que expressa suas emoções internas, suas leituras internas, nós estamos vivendo uma mudança na sensibilidade absolutamente gigantesca, maior do que aquilo que talvez a gente gostaria que fosse, porque é rápido, muito rápido. A doceidade da linguagem atual é rapidíssima. É absurdamente rápida. Hoje em dia, nós temos muitos, na época do Natal, como muitos eu vejo isso, na época do Natal, as publicidades estão com duração de dez segundos. Dez segundos. É uma propaganda de perfume no Natal. E um minuto se vê seis. E um querendo ser melhor que o outro. E um querendo vender mais sensualidade ou masculinidade que o outro. A noção de emissor e receptor está mudando. se não tem uma bastante complicada, eu não vou entrar nesse assunto aqui. E o que eu quero dizer é, seguinte, falta pouco tempo para mim, eu vou concluir. Qual é a conclusão disso? A conclusão é o seguinte, essas novas sensibilidades, elas não são melhores nem são piores do que as anteriores. Essas são o retrato da nossa época. E elas requerem uma música que fala para elas. E se nós não fizermos essa música que fala para elas, as pessoas, nós, no nosso tempo, vão satisfazer essas sensibilidades com outras artes ou com outras coisas, sei lá, quase, cada uma delas. Mas a música, se ela para no tempo, e eu acho que a história da música é super importante, mas a interpretação, ela tem um efeito gigantesco na forma de aproximar as linguagens do passado à sensibilidade do presente. Essas sensibilidades novas, elas querem uma música nova, uma música que fale para elas. E não são as vanguardas mais, porque as vanguardas já são histórias do passado. Não estou dizendo que são ruins, insisto nisso, quando eu digo que é do passado, não estou dizendo que são velhas, que estão com isso, estou dizendo que são do passado, quer dizer, não falam para essas sensibilidades. O que é atual hoje falar para essas sensibilidades? Isso é fazer uma música, na minha percepção, do nosso tempo. Buscar dialogar com essas sensibilidades. Essas sensibilidades. Uma pessoa diz, como é que eu vou criar uma música nova, tudo já foi inventado? Isso não é rolar. mas eu queria assim, busque uma sensibilidade nova do nosso tempo e você vai descobrir uma nova música para ela. Aí, está aí. Você não está inventando uma linguagem nova, você está dialogando com uma possibilidade real e existente no mundo atual. As músicas do passado, elas são super importantes, mas elas não foram criadas para essas sensibilidades. hoje a gente consegue introduzir a sensibilidade nessas músicas do passado e dando atualidade para a música do passado. Seja através da fala, seja através dos efeitos eletrônicos, seja lá do que for, cada um faz de uma maneira. E umas vão saem melhores, outras vão saem piores. Isso é absolutamente normal no processo experimental, absolutamente normal, esperado. Mas eu quero dizer, esse novo campo veja bem, essa é a imagem que eu queria deixar para vocês. Esse novo campo da sensibilidade é um campo fértil para invenção, pesquisa, criação e educação. Ele está aqui, presente no nosso tempo e se a gente não trabalha isso, na minha opinião, nós vamos perder uma oportunidade de ouro para criar uma música que é do nosso tempo e não de outro tempo. Eu falo principalmente do ponto de vista da criação. A interpretação, o que eu observo, é que muitas interpretações de êxito são aquelas que buscam se aproximar dos valores dessa sensibilidade moderna quando interpretam obras que são do passado e dando atualidade ao passado através de uma conexão com a sensibilidade moderna. Isso tem dado a resultados interessantes também. Eu tenho gostado muito de algumas coisas que eu tenho visto. Mas basicamente é isso, para sintetizar. Essas novas sensibilidades, e tem mais no nosso tempo aqui, essas novas sensibilidades, criam um universo de especulação, criação, investigação, educação e exploração de qualquer coisa relacionada à música que está na frente do nosso nariz. Não precisa inventar, a gente vai ter que observar. Mas observar é difícil quando as nossas crenças não permitem ver. Então, quando nós entramos nesse novo campo da sensibilidade e entramos num universo de especulação, expressão novo da música atual, nós temos a possibilidade de oferecer algo novo para compartilhar entre o criador e o público. Não quero nem discutir se o público é o criador ou não. No meu opinião, ele é um co-criador. Mas deixamos isso para outro momento. Então, essa é a minha forma de entender o que seria a musicologia como a questão e pós-modernidade em resumo. todas as três áreas elas podem concluir para esse universo sensível novo que nós temos na nossa frente. Eu insisto nessa ideia porque eu repito tanto para que você faça entender realmente esse universo sensível novo que é o sensível da nossa época e que faz com que nós sejamos sensíveis à música não só da nossa época mas de outra época a partir deste enfoque sensível. e ele é que faz toda a diferença ele é a fotografia do mundo que nós vivemos e seria muito interessante que a gente pudesse explorar isso tanto no âmbito da criação da interpretação da investigação e da educação musical. Bom, essa é a minha mensagem briga. Muito obrigado professor Agora nós passamos a palavra à professora Luísa ou à professora Sol do mundo e aí o 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 Eu queria agradecer o convite da coordenação do simpósio de musicologia E dizer que eu estou muito satisfeito de estar nessa mesa A mesa que eu tenho dois colegas de doutorado Sendo que o Edson também de graduação A Luísa de ginásio Então uma coincidência, uma conspiração em um universo Que acabou juntando a gente aqui E fui aluno da mãe Faço aqui uma homenagem a Maria de Luque Sequef Foi uma grande incentivadora na minha época de graduação E uma homenagem pública Bom, dentro do que eu poderia falar Nessa mesa Eu escolhi um foco específico na música computacional Mais ainda, porque música computacional vocês poderiam entender como várias áreas de aplicação E aqui eu estou trazendo a música computacional como ferra aberta didática Ou seja, além de compositor Eu estou querendo trazer a importância desse estudo Nas novas formas ou formas imperativas da gente Da aula ou da forma da gente apresentar conteúdo Com isso Vou colocar um resumo aqui Vou colocar um resumo do que eu ia falar Mas eu tento colocar esse conteúdo dentro de um guarda-chuva Onde lá no topo da pirâmide Teria o núcleo de pesquisa Que é o que eu cadastrei no CNPq Com o nome de Núcleo de Música Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias Isso vai abarcar os projetos de pesquisa Sejam eles os meus projetos pessoais Como o do pós-doutorado Ou dos projetos de infraestrutura Ou também os projetos de extensão Logo a seguir nessa pirâmide Onde eu traria aqui dois exemplos Que são o grupo de música eletroacústica E o que eu chamei de estúdio em escola E na base, não menos importante Mas a base por ser mais ampla Seria as atividades na graduação Na pós-graduação e nas atividades de orientação Eu não vou falar muito do núcleo de pesquisa Mas basicamente seria isso O foco na composição, novas tecnologias Vincular a pós-graduação A gente tem uma linha de criação e expressão Onde faz essa parte da pesquisa A composição e performance também Bom, então envolve tanto a orientação A pesquisa na pós-graduação Nos TCCs Na iniciação científica E na documentação e difusão Dentro dos projetos de pesquisa Eu vou destacar aqui uma certa sequência Que foi o que construiu a nossa infraestrutura Começou desde 1998 Quando eu estava chegando aqui Na UFG Que foi a primeira verba que eu consegui Para construir o laboratório Chamou o Laboratório de Tecnologia Musical Onde a gente conseguiu Vencer o edital Contra as outras unidades Batalhão de Igual para Igual Com Medicina, com Engenharias A gente foi o único contemplado Nessa época Então foi uma espécie de choque Onde a música sempre foi relegada A música é uma pessoazinha Que pode ficar lá tocando violino de banda Então a gente conseguiu provar A importância de investimento Em laboratório Em laboratório de música Hoje nós temos outros laboratórios Que seguiram esse caminho E a Escola de Música Tem vários laboratórios A de musicologia Já é um exemplo recente Depois o projeto de interação 2004-2008 Projeto que é muito interessante Para a gente De infraestrutura Preservação e difusão De documentos escritos e fonográficos Que ele teve um braço Que atendeu ao laboratório de pesquisa sonora E atendeu Foi o embrião do laboratório de musicologia Então esse projeto foi muito importante Depois o outro Você tem infra Que foi a modernização Onde a gente conseguiu Os equipamentos mais atualizados E atualmente a gente tem O projeto Criação e difusão na música contemporânea Processos composicionais E performance Com o auxílio computacional Então essa é uma sequência De investimentos Que você já está mudando Que já tem quase 20 anos Eu vou dar depois Mostrar algumas imagens De atividades de extensão Que eu já comentei no início Que é o grupo de música letra acústica E o estúdio escola São dois focos diferentes Um focado na questão estética E o outro focado na questão técnica Até da inserção profissional De alunos interessados em tecnologia musical São duas preocupações diferentes Porém são complementares No ensino e orientação Até foi numa conversa Que eu tive mais cedo com o Edson Sobre Como é que a gente Introduz a música computacional Aqui no FG Até foi essa conversa Que eu acabei montando Toda a minha fala de hoje E então De dar o almoço Para cá Que eu vou bem Nos cursos Então o que acontece Nós temos Na música computacional Numa só disciplina Eu tenho três camadas De alunos Uma camada Seria o fluxo Recomendado Seria para o aluno de composição É assim É primordial Que o aluno de composição Faça essa disciplina A segunda camada Seria dos alunos Que fazem a disciplina Por matéria optativa Aí Alguns É o educador musical O musicoterapeuta O performer E uma terceira camada Que seria o núcleo livre Então Nós estamos recebendo Alunos De outras unidades Da universidade Já tive alunos Ou estou tendo alunos Das engenharias Da informática Da artes visuais Já tive até Da advocacia Porque é livre A pessoa vai lá Se matricula Não tem pré-requisito Em termos de De núcleo livre Porém com vagas limitadas A gente estabelece O número de vagas Para cada proporção De inscritos Então é uma experiência Muito interessante De ter pessoas Na mesma turma Com bagagens diferentes Às vezes alunos Alunos de música Com nenhum conhecimento Computacional Ou alunos Expertos Em programação Porém Com pouco conhecimento Ou com conhecimento Embírico De música Computacional Como já aconteceu De alunos De informática Que tiveram Estudar o piano Estudar o violino Que simplesmente Por questões Familiais Ou questões De projeção profissional Optaram por Para ir para outra Carreira Que quase aconteceu Comigo no passado Eu estudei engenharia Bom Então Para chegar Na música Computacional Para o aluno De música Nós Na hora De fazer a grade A sugestão De fluxos De disciplinas Ela procura Preparar o aluno Na Assim vamos E dar uma bagagem Uma fundamentação Teórica Para que ela Possa Entender A música Computacional Por exemplo No primeiro ano Ele entra Com acústica Depois Tecnologia musical Dentro de acústica Psicoacústica Ou no caso Da musicoterapia Às vezes Pega uma disciplina Específica De psicoacústica Tem Depois Não nessa sequência Que está escrito Aí Depois da acústica Tem a música Computacional Onde Uma vez Que está Intertalizado A estrutura interna Do som Como Como são as ondas Qual é a natureza Quais são as grandezas físicas Qual é a relação Entre as grandezas físicas E a percepção Aí O conteúdo Da música computacional Fica muito mais claro Então é nesse momento Que entra A música computacional Para que? Para depois Com esse arsenal Teórico Ele possa No laboratório De eletroafísica Compor Ou fazer Algum tipo De aplicação musical Depois No curso Até de produção De arte Que faz parte Do núcleo De artes cênicas Tem a disciplina De sonoplastia E na pós-graduação Nós temos também Música computacional Porém No nível De projeto No nível Mais avançado E outra disciplina Que é a composição De novas tecnologias Ali em cima Eu coloquei Teoria Na análise Na música Dos séculos 20 e 21 Que é mais um Professor Paulo Que dá Essa disciplina Que ajuda Bastante Também Na sequência Da 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 evolução Né Dos fundamentos Teóricos Dos alunos Para isso Acontecer Né Voltando A Sequência Dos projetos Nós montamos O laboratório De pesquisa Sonora Que consiste Numa infraestrutura De sala De aula Que Onde a gente Acabou De ampliar Graças A ampliação Da escola De música Artes cênicas Né Nós conseguimos Duplicar Essa sala A ponto De poder fazer Uma sala De projeção Multicanal Hoje Temos Seis canais 6.1 O projeto Agora De chegar logo Assim que tiver Uma verga Chega A 8.1 Nós temos Uma parte De estúdio Que seria Uma sala De documentação Que a gente Também guarda Os microfones O chalifado Cabos E etc E depois Uma técnica De gravação E uma sala Isolada De gravação Né Aqui Nessas Nessas duas fotos Olho de peixe Né Nós temos A sala de gravação E essa janela Aí De cima Ela Ela Tem Essa abertura Para o teatro Onde a gente Pode fazer Gravações No palco Né Aí Desse lado Do lado De lá É A sala De gravação Isolada Onde O menino Vai fazer Gravação De flauta Do grupo Do grupo Balô E Por outro lado Acabou De sair daqui Vai para Essa outra Sala Aqui Que é A sala De projeção Multicanal A sala De projeção A falta É um tratamento De reflexão Lá Nos pares Que eu estou Esperando A verba Da professora Aureló Aqui A A A A A A Pois eu falo Tem umas contas Para pagar Bom Aí o teatro Então Essa É Uma Um flash De uma Atividade De extensão Onde Isso aconteceu No final Do ano Passado Com alunos Aprendendo Microfonação De uma Formação De Música Popular Que foi a Gravação De um DVD Do senhor Jardins De um Produtor Autoturno A Envolvimento Dos alunos Com A Tarefa Complicada De Microfonar Que é O Sarizer Aqui Colocado No piano Uma coisa esquisita Mas que funciona Muito bem Aqui é O Flash Do Da Da Primatividade Aqui os nossos Monitores Os nossos monitores São alunos A gente não tem Nenhuma Terceirização São alunos Que estão aí Trabalhando O equipamento De ponta Aqui O Contraste Da nossa Sala de técnica Com a janela Para O palco Do nosso Teto Que infelizmente Ainda não está Pronto Está em reforma E A última Atividade Nossa Foi aqui Com o grupo De música Barroca Aqui nessa Sala A gente Fazendo a gravação Do CD De música Barroca Antologia Da música Brasileira Então Todos O equipamento E esse Equipamento Que está aqui É o nosso Estúdio B O nosso Estúdio secundário É o Estúdio Móvel O Estúdio A Está lá Naquela sala Lá Que não dá Para desmontar E tirar E transportar Mas Ele Se mantém Em uma qualidade De excelência De gravação Então Vocês vão poder Conferir Dizer Nessa Estou mentindo Esses são Os meninos Que trabalham Com a gente São alunos Com dois alunos De acústica O Giovanni O Vitor O Matheus Fez TCC Comigo E estão aí Atuando profissionalmente Com qualidade profissional Atuando como alunos Com qualidade profissional É Caminhando Quanto tempo Mais eu tenho Calma Eu tenho mais Alguns exemplos Para mostrar Já fazendo Um contraste Com esse Exemplo anterior Então Agora falando Na parte De Acústica Eu vou dar Um exemplo Acho que vai funcionar De aplicação De música Computacional Isso aqui É um PET Não sei se ele vai Aparecer a imagem É Isso aqui O que é É um PET De puridade Que eu desenvolvi Para que os alunos Pudessem Usar Diferentes afinações Então a gente vai dar A aula de afinações Vai falar de Afinação justa Afinação pitagórica Afinação temperada E É muito difícil A gente contar Exemplos Para eles Ouvirem Qual que é a diferença Então esse PET Eu consigo Através Ou de um teclado Ou seja Eu posso tocar No teclado comum Que seja um controlador MIG Eu posso usar um arquivo MIG Eu não trouxe teclado Então eu vou tocar O exemplo que eu gravei Para mostrar Ele é um arquivo MIG Você carrega o arquivo MIG E você escolhe Nesse PET Qual que é a afinação Aí eu quero ouvir A cana música Em pitagórica Ou eu quero ouvir Justa Aí eu tenho que adaptar Porque não existia Harmonia Então tem que ver Qual que é a armadura Da clave Para saber Se as alturas São sustenidos Ou benóis E também eu posso No teclado Na hora da aula Eu tocar aqui Olha Isso aqui é um dó sustenido Diferente do ré bemol Aí eu passo Dó Nó sustenido Ré bemol Diferente E na justa O dó sustenido Mais alto Que o ré bemol Na catagórica O contrário O ré bemol É mais alto Do que o dó sustenido E certo Então Dá para tocar E dá para as pessoas Ouvirem Então É uma aplicação Um dos exemplos Que eu poderia trazer Na música computacional No contexto De você falar A história da música Né Vou tocar aqui Só Nesse exemplo aqui Eu estou fazendo Uma mistura Uma hora Eu coloco o pitagórico Outra hora Eu posso fazer isso Em tempo real Interativamente E até Às vezes De brincadeira Eu passo duas Duas Afinações Ao mesmo tempo Para dar batimento Então O timbre Ele é Super básico Eu coloquei Cenóide Justamente Para ter Um timbre branco Sem Para isolar Na percepção A afinação Então Aqui Através Dos sliders Eu posso Identificar Quando é justo Quando é pitagórica E Eu posso Escolher Diferentes Slars Posso Um lá De afinação Lá 440 Lá 432 E se quiser Eu posso mudar O pé Para qualquer Outro lá Que eu queira Como referência Que a fórmula Que eu coloquei Ele adapta A escala A essa afinação Escalate Outro exemplo Entrando para a área De psicoacústica Foi uma pesquisa Em colaboração Com a musicoterapia Onde Eles mostraram Para mim Um instrumento Que eles usam Nas atividades De atendimento Que é A mesalira A mesalira É uma mesa Um pouco menor Que essa A pessoa deita em cima E tem umas cordas Embaixo E todas Com a mesma afinação E que o terapeuta Fica tocando E a pessoa Recebe um banho De nota ré E fica ouvindo Os harmônicos E a pessoa Eu fui na mesa Eu dormi até Ronquei Naquela mesa Lá Porque é muito relaxante E eles estavam usando Com sucesso Em tratamento Com pessoas Com Parkinson Com Alzheimer Então isso estava Melhorando A memória Relaxando Combatendo Ansiedade E aí eles Perguntaram A gente Não queria ter Explicações Assim Místicas A gente quer Uma explicação Científica Do que está acontecendo E a proposta Era mais simples Para a gente Entender Em termos de acústica Eu falei Não Vamos fazer Um modelo computacional Aí eu fiz Um modelamento Usei um algoritmo Que eu soube De conhecer Picard Pustrom Que é um modelamento Da corda E também Usei O uso De filtros Para Mapear Os harmônicos Que são produzidos Inclusive Introduzindo Desafinação Que pela afinação Manual Que é feita Para você ter microtons Apesar de ser a mesma nota Tem microtons E também Modelar Porque a mesa Ela tem Uma caixa De ressonância Fiz um modelamento Da caixa De ressonância E disso Só é uma programação Um pad E Ficou com essa cara Aqui Então tem um Não sei se o mouse Aqui tem um pad Onde eu posso Passar o dedo Aqui E ele toca E Eu posso Passar o dedo Como se estivesse Passando nas cordas Eu posso gravar Gravar em áudio Posso gravar em isso Eu coloquei Tanto no ré A situação é correta Quando eu escolhi Tem um quadro de trinta e dois Na fundação Lá Tem espaço Tem um espaço Como Nessa distância E o estereo Seria Uma pessoa Que está deitada Com a cabeça Aqui Eu já tenho o estereo Que as cordas Ações Então Porto de vista Não é Quem está ali Porto de vista É de quem está aqui Deitado Já pode Estou passando Enfim Fica longo Mas Então É mais Atitude De uma E fica Muito mais interessante Se eu abrisse O patch Mesmo Para mostrar Não como um MP4 Então Só para finalizar Então Outro exemplo Que eu vou mostrar Que não tem Muitos exemplos Sonor Mas voltado A composição Um exemplo De construção De Forma de onda Outro Outro Exemplo Métodos De síntese Como no caso Construção De tíntese Por método De síntese Fm Que é o exemplo Que está aqui Mas tem Os outros métodos Aditiva Subtitiva Então São Programações Que a gente Usa Para Fazer Na prática Esses métodos Sem usar Um Equipamento Caro A gente faz Nosso próprio Computador Aqui Outro Exemplo De trabalho Colaborativo Foi Na tese Do Água Do Luden Spilade Que é nosso Colega Da Faga Ele fez Isso aqui Tem tudo a ver Com acústica Ele tinha Uma sala De exposição Totalmente vazia Ele botava Essa caixa De vidro Bloqueando A entrada Dessa sala E tinha Um alto Falante Lá Então Ele chegou Para ver Não Eu quero Que esses vidros Aqui Eles Vibrem É o contrário Do que a gente faz Numa sala Acústica O que a gente Quer iluminar Eu quero Fazer Com que A Com que Esse vidro Chacoalhe Como se fosse Um fantasma Aí a gente Usou Uma planilha De Modos De vibração E eu escolhi Justamente Colocar um gerador Na frequência De ressonância Dessa caixa Aqui Então Aí ele ligava O alto Falante E a Cara E o vidro Lá Chacoalhava Uma das coisas Que a gente Usa um defeito Para conseguir O resultado Final Enfim São Alguns exemplos Que eu trouxe Para dar Um panorama Do que a gente Tem Feito Com o O que Que a Música Computacional Poderia jogar Assim Em várias Áreas Da 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 Eu aproveito Minhas palavras Finais Para Convidar Vocês Para conhecer A revista Música Hoje Que é A revista Da pós-graduação Música Eu sou Editor Junto com O professor Eduard Lopes E A O site Ele Ele é No site Da 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 Revistas É Ponto FG Ponto BR Barra Música Né Eu até ia colocar Aqui Mas Acabo Não Ficar É É É uma Revista Pais A1 Né E Aí É Se Estão Aqui Um grupo Seleto Se estão Convidados A A Acompanhar As publicações E submeter Seus artigos Muito obrigado Agora a fala da professora Luisa Boa tarde a todos Agradecendo também E efusivamente A coordenação pelo convite Ao longo do trabalho Eu acho que vai aprendendo um pouco Porque eu vi Cruze Valente Eu lembro hoje Que nós estamos Coincidentemente Por uma razão Sabes E na Qual Juntando Três pessoas Que fizeram Doutorado Comunicação E semiótica Numa Sub-área Que era Bastante Prestigiada Que tinha Mata Altíssima E que foi Destruída Por convicções Que a gente não convém Contar aqui Lembro também Que há 12 anos Mais ou menos Na cidade Eu estive aqui presente Pela primeira vez E está conosco Estava o Gilberto Mendes Em pessoa Também Lembro A professora Muito incentivadora De tudo Que também Foi uma das primeiras Teses De doutorado No ano Como foi isso? Não foi a primeira Foi o Martínez Mas ela foi Entre os primeiros trabalhos E o Gilberto Foi o primeiro Professor Dos professores Semiótica Da básica Então não será Meio por acaso Que eu mudei Bem Não tem cabimento No meio de dois Compositores Eu não Sou dada Dessa área Dá uma pena Ou seria Uma pessoa a mais Sem talento Então eu resolvi Modificar um pouco E buscar Trazer de volta O Gilberto Mendes Uma faceta Meio curiosa Que talvez Nem todos conheçam Eu ainda estou Entendo um pouco Sobre isso Então quem Quem teve contato Mais ou menos Próximo dele Ou leu Textos dele Vai ver que ele Sempre fala Da história Da música Havaiana Que raio de música Havaiana É essa Eu tive alguns problemas Com o meu computador Ele me informa Véspera da viagem Essas coisas Não deu tempo De poder apresentar Para não me perder mais Eu vou ler Algumas coisas Porque tem até Umas citações De textos dele Então basicamente Eu vou tratar O que ele considera Canção popular Essa canção Polidiana Havaiana Polinésia E como isso Pode de fato Aparecer Na obra dele Não é uma análise Que você pode Lembrar disso Mas é uma visita A esse Havaí Hipotético Bom Primeiro Como é que ele Julgava isso De música popular Urbana Ele usava Sempre esse termo Esse adjetivo Ele me dizia assim A música É a do século XX A cara que ele Cansando por XX É impura Suja Efêmera Uma música de salão Das cidades Dance music Os pocos Estróis do norte-americano O tango argentino O chorinho Dos samba brasileiros A habaneira A rumba E o bolero cubanos Bom Eu não vou falar Nenhuma referência aqui Depois elas estão acessíveis Estão retiradas De fontes diversas Inclusive artigos jornalais Que foram compilados Numa obra Exitada pelo Miso Tratenberg Que chama Música Imagem do som É isso? Cinema do som? Tem que olhar aqui Eu vejo esse grito Bom Outra coisa Quando ele mencionou Adjetivo clássico Ele se refere A música E atingiu Um nível de complexidade Da música Erudita Tornando-se Memorável Então As canções Da década De 30 e 40 Que o conhece Sabe Ele classifica Esse momento Especialíssimo Da música norte-americana E que compõe Um cancioneiro Tão relevante Quanto os medievais Nostro Baduri E Gessinger Na sua versão Para Hollywood Esse repertório Foi eternizado Por nós Vozes de Fred Astaire Ginger Rogers Bill Crosby Dorothy Lamour Em sexto nome Dick Power Vodiveri Eris Faye Esse cancioneiro É resultado Da hibridação De uma herança africana Especialmente A formulação Do tresílio Cinquílio Viennense No plano harmônico E melódico Ou antes disso Romântica Incluindo elementos Encontrados em Brams Malet Tchaikovsky E Kahnemoth No plano da orquestração A complexidade Remonta A orquestra barroca No que diz respeito A formação Dos naios São os novos clássicos Da canção Do século XX Que ele intitula Lead Norte-Americano E ele assim define É uma construção Em cima Das mesmas estruturas Significantes Da malha musical romântica Vale dizer A mobilidade harmônica O saldo intervalar Altamente expressivo E só comem Principalmente Os grandes saltos O cromatismo A vida própria De encadeamento Dos acordes Como acontecimento Independente Com sua dissonância E cargas semânticas Específicas De uma época Bom Daí resulta Que o caráter Da atenção Remete simultaneamente A múltiplos componentes Que lhe deram origem E esses serão Os aspectos Que fazem interessante Ele recorda Numa vez na obra Cito O eco O eco Da alegria Genense O clima rarefeito Papa Tirolense Subitamente Em movimento Pela nostalgia Russo-judaica O ponto final Identificador De estranhos caminhos Que vem do Volga Em momentos aparentemente Discrepantes Incompatíveis Que resultam Em obras Extremamente originais E interessantes Uma delas Que chama a atenção A começar Pelo próprio título É Ulisses em Copacabana Com James Joyce Surfando Com James Joyce Dolores de Lamour De 1988 A obra incorpora Muitos dos elementos Sugeridos no título Mas a referência Nem sempre é perceptível Numa primeira audição Para compreender melhor Esse universo de imagens Que a obra aponta Vale estender algumas palavras Sobre a figura Pop De Dolores de Lamour E a música Polinésia Bom A Polinésia Um mundo Polinésia musical Um mundo criado No quintal De Los Angeles O Havaí Sempre fascinou Gilberto Mendes É um signo Compósito De um lado A base Narrativas De aventuras Que ele memorizou Desde a juventude Saídas de romances De outro A música Inventada Pelos compositores Germânicos De origem judaica Que atuaram Nos estúdios De Hollywood Foram as verdadeiras Protagonistas Que conceberam As canções E temas De abertura Dos longa-metragens Hollander Willmann Hermann Entre outros Na verdade O que se configurou Como música Dos paraísos distantes A Polinésia Mas especificamente Constitui um conjunto De estilemas Característicos Empregados Por esses compositores E as Nas composições Que se deixar Passar Com a formação Acadêmica Europeia Os rastros De Viena E de Berlim Nos fins Dos séculos XIX São irraineráveis Tal aproximação Geográfica Cultural Que parece Demazela Distrata É demonstrado Por mentes Em vários Escritos E depoimentos O cromatismo Valeriano Teria desembocado No expressionismo Musical E outras Derivações Da música popular Urbana Que surgiram Na Alemanha Nas primeiras décadas Do século XX Dos quais São exemplos O Tânio Froxtroth Rolanda Era um dos principais Mentores Dessa paisagem Musical Da Polinésia Tornaram Outros mundos Pautáveis Através Experiência Sensível De canções E peças Incidentais Morfologicamente As composições Eram feitas A partir De elementos De melodias De cabaret De Berlim Da década de 20 Cito novamente Mendes Os mares do sul Foram uma das paixões Do expressionismo Estou me lembrando Do filme Tabu De Burnau E também Daquelas harmonias E cromatismos Com que Friedrich Hollander Bronislaw Kapper Já nos tempos Do cabaret Berminense Dos anos 20 Procuraram Compor Uma falsa Música Dos mares Do sul E depois Em Hollywood Como refugiados Do nazismo Outra falsa Música Havaiana Compondo Nos Estados Unidos Uma música Havaiana Inventada por eles Que só existia Na cabeça deles Cabeça Que se identificava A paisagem De la Românica Fria Assim Sempre A paisagem Quente Brilhante O sol Que desejava De paisagens Remotas Mares Distantes Até a música De Eisler Refleza Em células Passagens Esse clima Especial Bom Aí eu encontrei Dois Havaíes Um Havaí Da década de 30 E um Da década de 50 Então Vamos tentar Lotear um pouco Esse território Simbólico Turístico Etc Representado De várias maneiras Sob a forma De uma figura Escultura gigantesca Usada Como pingente Tiki É a representação De um homem Deus Espécie de Adão Na cultura polinésia É denominado Moai Na ilha de Pásco O décor Entre os maoris Bom Houve uma exposição Em Paris Em 2014 Que era exatamente Sobre o Tik Pop Eu fui ver E daí extraiu Um pouco dessas ideias E rapidamente posso dizer Que pouco antes Da morte de Gilberto Eu falei sobre isso Para ele Ficou curioso Mostrei até Uma capa de revista Ele deu uma risadinha Eu falei Você vai me apresentar isso Eu falei Pô Eu sou a chante Da sensação E ele me deu muito Bom Então O que é essa Cultura Tik Pop Bom A paisagem sonora Da década de 50 Pós Segunda Guerra Mundial E que prevaleceu Sobretudo nos Estados Unidos Mais que um estilo Um modo de vida Traduzido Para o heatonismo Emoldurado Tendo com atividades Habituais Viver em loteamentos Equipados Com lagos artificiais Mini-volcões Frequentar Bares temáticos Especializados Cada um Num coquetel Criado com exclusividade A paisagem sonora Prototípica Dessa cultura Tem com maior referência Martin Denny E se iniciou A criação Da música popular Singular Que marcou O barco Down The Beach Comer Empresário Cloneiro Na concepção Dos bares Restaurantes Ambientados Ambientados Com a temática Tiki Foi Denny Em 57 Criou aquilo Que os historiadores Chamam de Aroian Music Suas composições Além de arranjos E outras Pré-existentes Incluem Instrumentos Habituais Como Guitarra Marimbas Metalofone Mas também Tombadoras Pássaros Selvagem E outras coisas Que a gente vai ouvir Em seguida A sonoridade É sempre Plena em reverberações Meus colegas aqui Sabem explicar melhor Do que eu E atravesso E que não É uma impressão De prolongamento De arpejos Em profusão Talvez agora Caiba A não ser Como eu voltei O Paulo Vou mostrar O Walter Dele E acho que Voltei Para dar Um pouco Pode Pode Se pode Exato Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E isso já vai explicar algumas coisas, tá? Eu tenho uma foto, as mídias sempre traem. Não, agora eu deveria entrar. Bom, tentem ouvir tudo que o Gilberto falou, que eu vi. O Gilberto falou, que o gênero foi uma opção, e ele ajudou tudo que o Gilberto falou. Bom, na parte da contracting a cidade, Que quer dizer, que o Gilberto falou, que o Gilberto falou é um grande jardin de sua vida. E o Gilberto falou que o Gilberto falou, que é um grande jardim de sua vida. Oulamana-pura came in sight and run to my igraas. Oulamana-pura soon will rise again above the island shore. Then I'll be holding your dusky eyes and you'll be in my arms once more. Oulamana-pura soon will rise again above the island shore. I'll be able to perform something coerente with a musical piece. But I was thinking about the Dória de Lamour. The visual images are always like a donzella, longorosa, with a look kind of dandy. And I told myself that if this film was 1937 and he was born in 1922, what age he would have when he started to see this? A Dória de Lamour não é apenas uma voz puxando para um contralto, fechando. Sabe-se lá como ela seria nos nightclubs. Mas se a gente olhar de novo as imagens com o sarong, com a perna, mostrada desde o quadril. Na década de 30, ainda pareceu bastante abusadinho dentro dos belas encatas do lar da época. Mas se ela não era do lar, poderia. Em que medida esse imaginário bastante erótico teria, em um subtexto, incentivado o Gilberto e nunca tenha falado, pelo menos para mim, ou pelo menos para as mulheres, se eu não souber, se quiser falar. Mas achei particularmente interessante. Essa monóloga, uma cor, ela apareceu em várias edições aqui. Só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Por exemplo, o Dick Damone. Ela vai ter a mesma cara, ela vai ser um pouco mais... Talvez a cana esteja mais firme, se quiser. Não, 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 não. Não, não, não. Então, olha. É. que se pode concluir vivendo sua música, que é o título de Murilo de Gilberto como eu disse no início, nós vamos ver essa referência a Bahia e Copacabana e Dorothy Lamour Dorothy Lamour, Maris do Sul ela é insistente, ele sempre vai falar ele sempre falava nisso e está no documentário que o filho Carlos fez, existe os 90 anos 90 anos de Gilberto, não lembro o que que foi várias curtas tem até uma montagem, se depois não der tempo a gente mostra em que ele expunha suas ideias estético-musicais dentre outras então o que que ele faz na verdade, ele investra aquilo que ele próprio chamava de alta e baixa cultura popular e erudito, antigo e novo e também uma frase que ele falava sempre de uma novela do Noah Cormand chamado quem está já vou achar sim private lives ele falava sempre do irresistível poder da música barata ele gostava de repetir isso, dava uma amizadinha e como esse conjunto de músicas estruturou o pensamento a forma de pensamento e a obra artística cada obra resulta de um universo de escuta que exercitou ao longo da toda a sua vida como o Freud era um picolino a big band de Ed Wirtin cabalho alemão tambo germânico as charlas das orquestras de Mark Weber e Daniel Spela os boleiros edulcorados Roberto Luna as baladas de Roberto Carlos o rock dos Beatles e nos últimos tempos o rap todo o telamor ocuparia sempre um deputulejado ao lado de Dick Power Rodivere Alice Faye como já falei anteriormente ele mistura espécies materiais distintas materiais diferenciados em situações às vezes imprevistas como eu falei e como ele próprio dizia pisando constituir um potencial semântico diz ele aqui construa uma fusão uma química que faça de linguagens muito variadas de nossos dias da antiguidade de culturas exóticas linguagens altamente artísticas ou linguagens menores até vulgares dentro de uma tradição barroca e etnética da arte nada ortodoxas absolutamente livres sem a menor cerimônia entre os dados musicais e de todos os tempos de todas as culturas de todos os níveis a obra de Gilberto Mendes para vencer no original é diferenciada e columosa e a inspiração que vem da praia ao tomar exerce papel relevante e frequente os romances de aventura que dão a juventude como já falei como Victoria de Joseph Conrad aparecem volta e meia em suas manifestações diversas cito um trechino imagino que a hora de descanso para a tripulação dos navios e o capitão de algum deles está tirando baforados do seu charuto como Axel Reist olhando para longe no indolente vulcão que lhe fazia companhia nas sombras da mortificaria enviando-lhe do meio das límpidas estrelas um mortiço por fulgor rubro que se expandia e morris pasmodicamente como a ponta de um frio do charuto gigantesco comendando uma resposta amigável e serena e o silêncio em torno da sâmbora era deslumbrante essa imagem cotidiana em minha cabeça quando olhou a linha do horizonte no mar a meia dos crepusculares de fato como os pensamentos são tão recorrentes que aparecem vinte anos depois em seu último livro publicado são as últimas palavras do Nudo Nilo está escrito sem pontuação ver se eu consigo um fôlego GM com imaginação perdida entre agências de navegação fornecedoras de navio cais noturnos que oram os teus um certo parque balneário e hotel horizontes marítimos pré-distantes com belas e voluptuosas nativas dançando ao longo ao som de guitarras napaianas ukeleiras de noroeste o desenvolvimento desse texto procurou apresentar alguns aspectos que até se mudou as formas de apropriação sonora da música popular urbana para a composição musical a partir do exemplo de Gilberto Mendes um outro desdobramento aquecendo um pouco para o tema da mesa desse estudo poderia abordar um aspecto inverso como o repertório popular se apropria de elegância da estética da música de concerto ou em outros termos como a poderosa música barata é inexistível às vezes ela também adentra a música séria adulta as zonas de conflito entre os códigos promovem honrar em situações de estudantes ou pelo menos para um estudioso uma nova imporção desse tema poderá suscitar um dos debates em pontos de partida seria uma análise sobre o aspecto semiótico com o objetivo de mapear os processos de movença usa um conceito de zontorca que é um código de risco a partir de repertórios específicos decifrar como os processos traditórios do próprio código oferta transfigurando seus signos já deu exemplos no começo por exemplo como se dão os processos de apropriação de signos legitimados socialmente supra-assumam de uma tradição culta e antiga capaz de avalizar a boa qualidade do produto ou instituição a qual se atreva ou num sentido contrário com os elementos desprezados e esquecidos a série é uma posição de destaque o like de possibilidades é vastíssimo obrigada muito obrigado professores foram três falas muito interessantes e distintas e acho que vocês devem ter muitas perguntas agora está aberto para discussões pelo menos isso Paulo sem microfone mesmo fala até como homenagem a uma mesa tão vizinha vou falar um pouquinho sobre a questão do Gilberto porque você sabe que também é quase nosso com o Gilberto a gente compartilhava ideias compartilhava confissões sobre a música dele ele gostava de confessar você não acha a gente tem tratado o Gilberto muito como nessa perspectiva que você mostra de encontros de linguagem isso é um lugar comum na historiografia está quando ele dentro de um pós-modernismo no sentido só de fragilidade de linguagem que o pós-modernismo fosse isso não é? mas você não acha que tem algumas coisas primeiro primeira questão que tem algumas coisas que estão quase que revivendo alguns ideais de Mário de Andrade o Gilberto confessava isso fácil porque ele era um leitor de ensaio fácil ele confessava gostava dele ele dizia assim não a gente não gostava dos modernistas mas eu usava um ensaio no clube de arte você sabe isso né? em que sentido? sentido de que o próprio Gilberto fala no Odisseia que apesar de ele ter essa admiração que vence com a música que ele chamava de baixa cultura e utilizava ele punha a questão da música judita como a única mediadora possível aquela que reconfigurava aquela que criava doutrina até parece um pouquinho o Mário Vargasliosa né? o Mário Vargasliosa também nessa mesma esteira também fala disso só há uma cultura que cria uma esteira que leva a algum lugar que se possa ter algum digamos assim deslumbre de cultura que seria a arte culta o Gilberto fala isso no Odisseia e de uma certa maneira isso daí está declarado pelo Mário Desdragos não é? você não pode você deve ser um folclorista mas não usar o folclore de maneira pura mas o folclore entendido como uma maneira de você um entendimento de uma energia de uma energia nacional não é o caso a outra questão é uma questão simples momentos de uma relação de grande impacto de artes ideônicas ou de artes teatrais criam nesses compositores esses espaços tópicos que você bem narrou não é? quando a ópera no século XVIII principalmente a ópera burpa está com seus personagens bem caracterizados o que o Heinen ou o que o Mozart vai compor? vai compor a partir de elementos tópicos muito bem identificados criando correlações que dão ideias claras que quase estão um quadro o Gilberto é a mesma história ele acompanha o nascimento do cinema e parece que a última fase dele depois do mundo experimentado conta essa ideia de criar quadros sobre sonoridades memoriais que ele tem não é? então você vê Issa a abertura Issa que tem essa ideia do japonismo olha, mas tanta coisa que a gente escutava junto os bairros os bairros do clube 15 então você não acha que são duas coisas que a gente tem que tentar para falar do Gilberto tirando esse lado um pouco pós-moderno que todo mundo gosta de ir de taxá-lo? bem eu não vou falar sobre o pós-moderno vou falar sobre a apropriação dessa questão do Havaí que era uma curiosidade eu fui atrás e é claro que ele falava em vários momentos ele fala em outras palavras isso que você diz na verdade ele fala isso aqui no complexo que era também uma influência que ele tinha dado no relacionamento com os irmãos Campos Despenha Taren isso é realmente um momento em que ele fez a grande ruptura com a tradição que ele tem o nacionalismo lá eu não sei se você fez pergunta ou se fez mais um comentário você está de acordo? não, mas eu não sou repórter então não sei o que perguntar eu sou musicista eu sei provocar é uma provocação de ser esse vínculo que a gente pouco fala do Mar de Andrade então mais do que um pós-moderno para a literatura para a literatura para a literatura para a literatura eu não sei não gosto disso seria uma natureza comum há épocas onde essas artes essas artes reformáticas fortes criam os compositores no século XVIII da ópera criou isso nos compositores no nosso cinema é um pouco natural essa sensibilidade que o Edson muito bem pôs o Gilberto é sensível à sua época e o cinema e a música do cinema e o Havaí é uma dessas linguagens que está muito bem pôs o que é interessante você falou do histórico isso abre várias outras discussões não vou querer não autorizar o tempo de todo mundo mas sem dúvida quando ele propõe essa escuta de todo o repertório é o próprio cinema o cinema aliás parece que foi a Eliane que sugeriu o título do livro o disco é cinema do sol é bem interessante a própria ideia de montagem essa tradição de infância que ele fala da mãe ele por acaso é Gilberto porque a mera fã do John Gilbert isso não é pouca coisa isso no nível na história de vida vai se de alguma forma consolidante você vai tendo hábito sobre isso ele falava sim bem do Mário de Andrade mas nunca comigo mesmo que ele discutiu mas enfim eu acho que é uma coisa a gente considerar sim que existe um projeto e é interessante também como você sabe melhor que eu as músicas mais antigas estavam meio guardadas na gaveta que é o Eduardo Martins tem uma importância grande nessa época depois também que ele faz o Weiler caminho etc como retomar as peças com caráter mais nacionalista tomar os vítimos nordestinos eu acho que assim é algo para a gente pensar e eu lembro a Deus aqui de repente fica uma sugestão às nossas organizadoras e que tem pôlego para tudo parece que no nosso tempo anda rápido nós estamos no meio de 17 logo logo ele vai fazer cinco análises no acimento dele então quem sabe a gente possa fazer a aula assim na altura da importância dele que não é só pessoal um dos poucos compositores de nome e sobrenome italiano é particularmente interessante essa distinção mas a gente tem até tempo de poder propor trabalhos assim verdadura como um comemorativo ou uma comemorativa padalativa sobre a questão das tópicas eu sei que você vem estudando isso há muito tempo e vem interessando algum grupo de pesquisadores também porque não mas na verdade eu estou fazendo uma aproximação mesmo semiótica do desvio semântico e dessas construções completamente sem pé nem cabeça que vieram de Viena via quintal de Hollywood depois foram também para um bar não sei como as histórias que eu estou lendo sobre esses tiki pop são muito engraçadas tem até um filminho documentário de seus 15 minutos se quem quiser olhar da inglês acho que é alguma coisa tipo um paraíso no ar condicionado não sei assim vale o vale a pena acho que não respondi não não então conversamos é mais alguma pergunta é isso amém obrigado Obrigada pela apresentação, realmente, e aquele partilho que consiga a ideia de que as sensibilidades mudou, porque há um forte comportamento cultural nessas mudanças. De certo modo, no caso da música, é uma arte que tem de ser respeita, representada, referiá-la a cada momento que os problemas são mais complicados do que a literatura, embora na literatura existam problemas, porque há realidades que são difíceis de entender para as novas gerações. Mas eu acho que, em relação à primeira identificação da música do passado, eu não vejo tanto como necessidade de nós, de certo modo, aproximarmos aquilo que são os nossos modelos de disputa de dia 2, ou de prós, do passado, mas mais como necessidade de explicar o que é a música do passado, que têm aquelas características futuras. Eu acho que, às vezes, não quer dizer que em certos casos não se possa ter essa aproximação, não é uma posição dogmática, mas também acho que eu vou dizer que saem um bocadinho no excesso, de achar que, por tudo e por nada, se tem de aproximar de novos públicos, e, portanto, se parte do princípio que os novos públicos não são capazes de entender determinadas habilidades que lhes são estranhas. E nem sempre é exatamente assim. Às vezes basta ler-vos explicações, por exemplo, eu tenho tido algumas experiências de divulgação em Portugal para pessoas menos conhecidas, do século XIX, do século XX, etc. E uma das coisas que resulta muito bem é fazer o processo de comentário. Basta ler o zelo de comentários e de explicações e o público adere completamente. Portanto, agradeço muito o comentário. Eu agradeço muito o comentário, e talvez porque me permite esclarecer isso. Em nenhum momento eu acho que, quando eu digo levar em conta a sensibilidade, e fazer a música dirigida para esse universo sensível atual, eu não digo fazer uma música que baixe o seu nível ou, eu sei que você não disse isso, mas, para evitar qualquer tipo de mal entendido, em nenhum momento é música feita para agradar e nem música que baixe o nível subestimando a capacidade do público. Não, eu simplesmente estou dizendo que existem outras formas de ser sensível à música e que podem ser levadas em consideração na hora em que nós realizamos novos projetos. E, para ser breve, para que as pessoas possam perguntar, eu diria que, no caso da música que tem um forte componente histórico, eu nem diria nem que é uma música do passado, porque é uma música do presente. Nós recriamos essa música... Alguma delas, certos reportores menos conhecidos, é mesmo do passado, porque vieram lá enterrados e ninguém mais os ouve. Exatamente. O reportório canónico é, obviamente, uma música do presente, mas há outros reportores que não são ainda. Exatamente. Então, o que ocorre é que, quando a gente reapresenta essas obras atualmente, sem fazer o concerto comentado, é fazer uma alteração no modelo do concerto, buscando uma maior interatividade com o público. Então, nesse sentido, nós respeitamos a interpretação, digamos, mais historicamente informada e, ao mesmo tempo, fazemos uma adaptação no modelo do concerto para que essa música possa ser mais efetiva na sua comunicação com o público. Ou seja, existem várias formas de fazer isso. Uma é no modelo do concerto, na linguagem como se interpreta as obras, o tipo de instrumento que se utiliza, as mídias que estão associadas a elas. Quando o powerpoint, ao mesmo tempo que ocorre um concerto, é outra leitura que você cria. A gente tem muitas delas. Algumas, evidentemente, não são muito felizes e outras podem ser excelentes e exemplares. Eu opto pelas excelentes e exemplares, mas que a sensibilidade nossa requer um outro tipo de atuação, eu acho que é muito interessante. Eu também tenho certeza que sou 100% da clínica. Mas passa-se não só com a música. Uma das experiências em Portugal, por exemplo, como aqui no Brasil, há obras de leitura obrigatória para os homens na escola secundária. E na minha geração, eu tenho 50 e tal anos, toda a gente via essa de Queiroz e podiam perceber as grandes problemáticas, enfim, da história da cultura, que estavam por trás das obras, mas percebiam os enredos do romance. A gente até gostava de ler o seu picante, com as coisas que é muito bem. Não acredito, mas a gente gostava de ler essa de Queiroz. É muito melhor de ler Alexandre Rolando ou outra coisa qualquer. Mais recentemente, aparecem vários casos de pessoas conhecidas como jovens da mesma idade que mostram nas alturas. Ah, o meu filho tentou ler os maias e não percebeu nada. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. O nosso tempo já passou, mas se alguém tem alguma pergunta, ou se alguém na mesa quer falar, professor Acel, ou se alguma coisa quer dizer... Professor Acel tem alguma coisa a falar? Quer falar alguma coisa? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Vamos fazer uma pequena observação exatamente a respeito da fala. Só para acentuar que há uma área de convergência muito grande entre algumas das suas formulações e aquilo que hoje está mais e mais estabelecido no campo da história cultural. Por outras palavras, já há algum tempo se colocou abaixo o mito da visão inocente e da própria audição inocente. Como se uma pessoa pudesse ouvir o significado da coisa em si. Olha, aquilo que nós vemos não é um ato realmente físico, mas já é em si mesmo interpretação. O que ouvimos também carrega sempre toda uma carga de sentidos que é guiada pela nossa bagagem cultural. Então, sob esse aspecto, a nossa audição, a nossa visão são, em alguma medida, pré-formatadas. E no campo estritamente musical, evidentemente, não há um significado unívoco, independentemente da experiência por que passe a pessoa. Então, conforme o contexto cultural que você sublinou, algo pode ser vindo de uma maneira muito distinta. Embora, no limite, tenhamos uma notação musical, um pentagrama, a decodificação daquilo é iluminada ou mediada fundamentalmente pela nossa experiência. Então, essas observações que hoje são comuns no campo da história cultural, volto a repetir, convergem plenamente com o que você disse. Muito rapidamente. Eu agradeço muito a contribuição pelo debate. Eu fico muito feliz com essas observações. A minha conclusão, me parece direta, é que é muito curioso que a música, dentro desse ponto de vista, não pode ser uma linguagem universal. Agora, é muito curioso que a gente tenha certos suportes materiais que podem ser compartilhados. Então, o suporte material pode ser compartilhados, mas a leitura que você faz deles pode ser, como você comentou, muito diferente a onde, dentro do sentido mais pragmático da experiência musical, não pode ser universal. Nós temos um problema grande, porque isso é outro debate, muito curioso, mas eu defendo a não universalidade da linguagem musical. Isso seria uma das consequências desse tipo de argumentação que nós estamos realizando aqui. Mas isso eu sei que é muito discutível, e não é hora de fazer, mas se quiser depois a gente conversa. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente. E assim, eu e os professores que estarão aqui, mas vocês podem continuar a discutir com eles. Estão abertos a isso, espero sim. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado aos professores. Obrigado. 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 Obrigado.